Oi pessoal, tudo bem? A aula de hoje é sobre termoquímica. A gente vai entender os aspectos energéticos envolvidos nas transformações químicas. Então, para que a gente possa entender a importância da nossa aula de hoje, a importância desse tema, eu coloquei aqui duas perguntas. Você sabe como calcular as calorias de um alimento? Você sabe como é determinado o poder calorífico de um alimento? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Quando nós falamos num processo químico, numa reação química, ela acontece com fornecimento de energia ou com absorção de energia. E é isso que a gente precisa entender. Como que esse fornecimento de energia acontece? De onde vem essa energia? Como que eu determino o poder calorífico de um alimento ou de um combustível? O que é energia? Qual a importância da energia? Então, hoje eu tenho um veículo. Para esse veículo se movimentar, para o meu carro percorrer ali a distância que eu desejo, eu preciso abastecer ele com combustível. Ok? E o que é esse combustível? Quais são as características desse combustível? Qual é o poder calorífico de um combustível? Se eu abastecer o meu carro com etanol e com gasolina, será que é a mesma coisa do ponto de vista energético? Por que a gente precisa de energia? Da onde ela vem? Em relação aos alimentos, né? Os alimentos são as nossas fontes de energia. E como que eu sei o poder calorífico de um alimento? Então, a gente vai conversar sobre isso hoje, né? Vejam que o assunto de hoje é bastante importante. Tem uma aplicação direta aí com o dia a dia, com o trabalho aí de vocês. E a gente vai começar, antes de responder aquelas perguntas, a gente vai responder essas perguntas no decorrer da nossa aula. Mas eu coloquei aqui alguns conceitos que são importantes para que vocês entendam e tirem melhor proveito dessa aula, tá? O primeiro ponto é, o que é energia, né? Energia é a capacidade de realizar trabalho. Mas aí você está falando assim, mas o que é trabalho? Trabalho é um movimento contra uma força oposta. Por exemplo, tem um objeto no chão. Para que eu consiga levantar esse objeto, a minha mão, meu corpo, ele precisa realizar uma força contra a força da gravidade. Eu preciso aplicar uma força, melhor dizendo, contra a força da gravidade, né? Porque com a gravidade, a tendência é puxar tudo para baixo, né? Então, o trabalho é um movimento contra uma força oposta. Para que eu consiga remover um objeto do chão, erguer um objeto que está no chão, eu preciso de energia, ok? Então, a energia, para que eu consiga realizar um trabalho, eu preciso de energia. E da onde vem essa energia? É isso que a gente vai conversar. Uma reação química e uma bateria empurrando uma corrente elétrica em um circuito. Mistura de gases quentes e o motor realiza um trabalho em empurrar um pistão, né? Então, se eu tenho um veículo, né? Como que esse veículo se movimenta? Ele precisa de energia? Ele vai realizar um trabalho? O motor vai realizar um trabalho, ok? Eu vou ter um trabalho sendo realizado ali no motor, né? Em função dos gases. Mas, enfim. O que eu quero que vocês entendam é que sempre que eu vou realizar um movimento contra uma força oposta, eu estou realizando um trabalho. E para que eu consiga fazer isso, eu preciso de energia. Então, a energia é fundamental, não só para os nossos processos vitais, mas para diversos outros processos que ocorrem aí na sociedade, que são benéficos para nós, tá? Outro termo importante é o calor, tá? O calor é a energia transferida quando há variação de temperatura. Então, eu tenho uma região de maior temperatura e essa energia vai ser transferida para uma região de menor temperatura. Então, aqui é o sentido do fluxo energético. Por exemplo, se eu for pegar ali um cafezinho, né? Colocar num copinho plástico bem quentinho e levar aqui e trazer aqui para essa sala onde eu estou agora. O que vai acontecer com o tempo? O café está mais quente que o ambiente, ou seja, né? Eu tenho uma maior temperatura em relação à temperatura ambiente. O que vai acontecer é que o café começa a perder calor, né? Perder energia para o ambiente. Então, a gente vai ser a transferência de calor do café para o ambiente, até que chegue o momento que a temperatura do café se iguale à temperatura do ambiente. Então, eu vou ter um fluxo de energia da região de maior temperatura para a região de menor temperatura, tá? Outro ponto que é importante, pessoal, são esses dois termos aqui, que é um processo endotérmico, perdão, e exotérmico. Como eu disse para vocês, eu comecei tratando aqui de algumas nomenclaturas, alguns termos que vocês vão ouvir falar muito quando a gente fala de termoquímica, tá? O que é um processo exotérmico? É um processo que libera calor. Então, a queima de um combustível libera calor para que o veículo funcione, ok? Para que o veículo ali, o motor ali, eu tenho um trabalho realizado ali no motor do veículo, ok? Então, a reação de queima do combustível é uma reação exotérmica, ela libera calor. E eu também tenho processos endotérmicos. O que é um processo endotérmico? É um processo que precisa de calor, ele absorve calor. Se a gente pensar em fenômenos físicos, quando eu tenho água líquida e eu quero transformar essa água líquida em água no estado gasoso, eu preciso aquecer essa água para que ela entre em ebulição. Então, esse é um processo que absorveu energia, é um processo endotérmico. Do contrário, se eu quiser com que essa água no estado gasoso, ela condense e se transforme em água líquida, esse processo vai liberar calor para o ambiente. Então, eu tenho um processo exotérmico. Então, exotérmico, eu tenho a liberação de calor para o meio. E endotérmico, eu tenho a absorção de calor, tá? Então, outro termo que é interessante é entalpia. Quando a gente fala em reação química, a gente usa muito esse termo de entalpia ao invés de calor, tá? Por quê? A maioria das reações químicas, elas ocorrem em recipientes abertos, né? Estando em contato direto com a atmosfera, tá? Então, aqui eu coloquei um exemplo, né? Se um gás é formado em uma reação química, suas moléculas irão realizar trabalho contra a atmosfera, né? Para ocupar o espaço. Então, grande parte das reações, elas ocorrem a pressão constante na pressão atmosférica, porque é feito no ambiente aberto. E a definição de entalpia é o calor liberado ou absorvido em um sistema a pressão constante. Então, grande parte, né, do calor envolvido nas reações é um processo entálpico, ou seja, é um processo que ocorre a temperatura, a pressão constante. Então, sempre que eu tenho o calor liberado ou absorvido num sistema que está a pressão constante, eu posso utilizar esse termo entalpia, tá? Então, entalpia e calor é a mesma coisa, porém, entalpia se refere a calor no sistema que está a pressão constante, tá? Esse modelo aqui, pessoal, é um modelo de um calorímetro. O que é um calorímetro, né? Vamos entender. A gente tem aqui um recipiente, tá? É feito de um material isolante. Aqui dentro do recipiente, eu coloco água destilada. Vocês podem ver que tem um orifício aqui com um termômetro. Eu tenho um agitador, né? Então, essa água está sendo agitada o tempo todo. E aqui dentro, né? Eu tenho uma espécie de uma câmara de combustão, tá? Então, aqui a colocada mostra, ok? E eu tenho aqui um fio de ignição e entrada de oxigênio. Então, vejam que interessante, ó. Eu tenho um material isolante. Aqui dentro, eu tenho uma espécie de uma câmara de combustão. Ou seja, eu vou promover uma reação química, uma combustão aqui dentro, tá? E essa reação, ela vai liberar calor. E o calor liberado vai aquecer essa água que está dentro do recipiente. E aí, por meio dessa expressão, né? A variação do calor é igual a massa vezes o calor específico, vezes a variação da temperatura. Então, se eu conheço a massa de água que tem aqui dentro, ok? Eu tenho um termômetro. Então, com o termômetro, eu consigo registrar a variação da temperatura. Então, eu tinha essa água inicialmente, ela estava a uma temperatura X. E quando a reação de combustão aqui dentro aconteceu, essa reação liberou calor e fez com que a temperatura da água aumentasse. E aí, eu consigo registrar a temperatura final aqui por meio do termômetro. Então, essa variação da temperatura, se eu tiver a variação da temperatura, a massa de água e o calor específico aqui da água, eu determino a quantidade de calor liberada na queima desse material. Então, o calorímetro, ele é muito utilizado para determinar a quantidade de calor liberada numa queima. É muito utilizada para determinação de calorias de alimento, por conta da variação da temperatura de água. O calor liberado naquela massa de amostra vai fazer com que a temperatura da água aumenta. É lógico que é importante que eu conheça a massa de material que eu coloquei aqui dentro. Então, a substância que eu estou medindo calor liberada no processo de combustão, eu preciso conhecer a massa dela para que eu consiga determinar a quantidade de calor liberada. Mas é um experimento muito interessante e é a partir de um calorímetro que a gente consegue estimar o calor, as calorias fornecidas por um alimento ou o calor liberado na combustão de etanol, por exemplo, e assim por diante. As reações exotérmicas, pessoal, elas são reações que fornecem energia, são fontes de energia. A combustão é uma das principais reações utilizadas na indústria como fonte de energia. E o que é a combustão? Ela é uma reação de um combustível com um comburente, que é o oxigênio. E é uma reação que tem uma grande liberação de calor. O que é, o que representa esses combustíveis? Grande parte desses combustíveis são moléculas orgânicas, principalmente os hidrocarbonetos. São moléculas orgânicas que apresentam, às vezes, cadeias ali com uma grande quantidade de ligações. E essas espécies, elas reagem com o oxigênio. E quando essa combustão, ela ocorre de maneira completa, a gente tem a produção de CO2 e água. E se a combustão ocorrer de forma incompleta, tem a formação de CO e água ou carvão e água, né? De onde vem a energia liberada nesses processos de combustão? E por que as substâncias orgânicas são tão boas como combustível? A energia, pessoal, ela está armazenada nas ligações. Qual é a energia liberada numa reação? É o saldo entre as ligações rompidas e as ligações formadas. Então, a energia, ela está relacionada com as ligações químicas, né? A energia está armazenada nessas ligações. Como os compostos orgânicos são moléculas grandes, né? Formam grandes cadeias carbônicas, a quebra dessas ligações por ação do oxigênio, formando moléculas menores como CO2 e água, vai fazer com que uma grande quantidade de energia seja liberada. Então, por isso, os compostos orgânicos, de forma geral, são bons combustíveis, tá? Então, a energia que é liberada ou absorvida numa reação química é resultado do saldo entre as ligações formadas e as ligações rompidas. Aqui vocês podem ver alguns exemplos, tá? De combustíveis, ó, carvão, metano, propano, tá? E aqui eu coloquei a fórmula molecular deles para que vocês até associem com o tamanho da cadeia, né? E vejam aqui, olha, se a gente comparar o propano com o butano, veja, o propano tem 3 carbonos, o butano 4, né? Então, veja, ó, eu já tenho uma liberação maior de energia no butano. Olha o octano, que é o componente principal da gasolina, né? São 8 átomos de carbono e a gente já vê uma liberação maior de energia. Ou seja, se a molécula é maior, eu tenho mais quebras de ligação no processo de combustão e, consequentemente, eu tenho maior quantidade de energia liberada, considerando aí o processo de combustão completa, tá? E aqui a gente tem outras espécies, né? Olha, o etanol, então a liberação de energia do etanol já é menor, é uma molécula menor, né? Do que o octano, que é o componente principal da gasolina. Então, consequentemente, vai liberar menos energia. Então, aqui são aspectos interessantes para a gente discutir, né? Até quando a gente fala de um veículo, será que... O que será que sai mais barato, né? Eu abastecer o meu carro com etanol ou com gasolina? O etanol, ele pode ser mais barato, mas em contrapartida o rendimento, né? É menor. Então, é interessante começar a fazer esses cálculos, tá? Para que vocês entendam a questão desse poder energético, tá? Agora, você sabe como calcular a caloria de um alimento? Eu mostrei o calorímetro para vocês, né? A gente estima a caloria de um determinado alimento em função ali do calorímetro, né? Então, por meio da queima ali, se for um óleo, por exemplo, enfim, da queima daquele material, fornece calor, aquece a água, né? Vou até colocar aqui de novo para vocês o calorímetro. Eu posso estimar por meio de um calorímetro, tá? Também é uma boa exposição, tá? Grande parte dos cálculos que vocês veem ali em rótulos é feito dessa forma, tá? Mas eu queria que vocês entendessem como que vocês podem calcular a caloria de um alimento interpretando o rótulo, né? Então, eu até coloquei aqui para vocês, né? A gente tem os nutrientes, que eles são divididos em macronutrientes e micronutrientes, tá? Os macronutrientes são aqueles que nós precisamos em maior quantidade. Enquanto os micronutrientes são aqueles que nós necessitamos em menor quantidade. Dentre os macronutrientes, a gente tem os carboidratos, que são basicamente as substâncias responsáveis, né? Pela energia mesmo do nosso corpo, né? Grande... A queima de carboidratos aqui libera uma grande quantidade de energia. Os lipídios já são gorduras, tá? E a gente tem também as proteínas. Deixa eu até arrumar aqui para vocês, pessoal. A gente tem carboidratos, lipídios e as proteínas, tá? Então, o que eu gostaria de colocar aqui para vocês, né? Os lipídios são as gorduras, as proteínas é o que compõem, né? A massa magra, né? Que a gente fala, a musculatura e tudo mais. Então, esses três aqui apresentam, né? Uma grande importância como nutrientes. E são os três que a gente precisa consumir em grandes quantidades, tá? As vitaminas e os minerais, elas entram aqui na classe dos micronutrientes. Então, também são extremamente importantes, mas nós precisamos de quantidades menores, né? Esses três aqui, né? Os carboidratos, os lipídios, que são as gorduras e as proteínas, é o que a gente precisa ingerir em quantidades maiores, tá? Então, eu quero falar um pouquinho com vocês a respeito dos macronutrientes e como que você pode calcular calorias utilizando um rótulo de alimento. Quando a gente divide entre essas três classes, né? Carboidratos, proteínas e lipídios, aqui é só uma estimativa, tá, pessoal? Esse já é um dado conhecido, né? Praticamente um grama de carboidrato libera 4 quilocalorias. Um grama de proteína também e um grama de lipídio 9 quilocalorias. E aqui eu coloquei pra vocês um rótulo de um iogurte natural, tá? E aqui a gente tem as informações, ó, o valor energético e a gente tem, olha, a quantidade de carboidratos, proteínas e gorduras totais, tá? Então, o que a gente vai observar? Carboidrato, eu tenho 30 gramas de carboidrato. Cada grama de carboidrato fornece 4 quilocalorias. Então, eu vou multiplicar 30 vezes 4, 120 calorias só dos carboidratos que estão aqui, tá? As proteínas, ó, eu tenho 5 gramas de proteína. Proteína também é 4 quilocalorias por grama. Então, eu vou ter 20 gramas de proteína. E os lipídios, o que que são os lipídios? São as gorduras. Então, a gente já vem aqui nas gorduras totais, né? Então, eu tenho 3 gramas de gordura total, 3 vezes 9, né? Cada 1 grama de lipídio fornece 9 quilocalorias, 27. Então, somando todas essas calorias, a gente tem um valor aproximado de 167 quilocalorias. Se a gente olhar no rótulo, tá bem próximo. É só uma estimativa, tá? Pra que a gente possa entender. É claro que cálculo de calorias, né? A gente tá falando aqui só do poder energético do alimento, tá? Mas, é claro que a maneira como que um carboidrato, uma proteína e um lipídio atuam no organismo é diferente, tá? Então, é importante a gente ressaltar isso, né? São alimentos, são macronutrientes, né? A gente tá vendo aqui só a questão energética, mas eles apresentam características, ou melhor, propriedades diferentes, né? Por isso que precisamos consumir os 3. Aqui eu coloquei pra vocês um almoço. Vamos supor que uma pessoa, ela consumiu 100 gramas de arroz integral cozido, 60 gramas de feijão preto cozido e 100 gramas de alcatra agregalhada. Então, esse aqui é o almoço do indivíduo, tá? E a gente vai calcular essas calorias. Eu já retirei aqui de uma tabela, só pra ficar mais fácil o nosso cálculo. Em 100 gramas de arroz, a gente tem 25,8 de carboidrato, 20,6 de proteína e 1 grama de gordura. Em 100 gramas de alcatra agregalhada, a gente tem 0 de carboidrato, 31,9 de proteína e 11,6 de gordura. O feijão, né? Em 60 gramas do feijão preto cozido, 8,4 de carboidrato, 2,7 de proteína e 0,3 de gordura. Então, o que a gente vai fazer? Quanto que a gente tem de carboidrato nesse almoço? Eu tenho 25,8, 0 na carne e 8,4. Então, eu vou somar a quantidade de carboidratos e vou multiplicar por 4. Proteína, 20, é, perdão, 2,6, 31,9 e 2,7. Eu vou somar e também vou multiplicar por 4, porque cada 1 grama de proteína fornece 4 quilocalorias. E lipídios? A mesma coisa, ó, 1 grama são as gorduras, né? 1 mais 11,6 mais 0,3, tudo isso vezes 4. Somando todos esses valores, a gente tem a quantidade de calorias, né, que esse prato aqui fornece, tá? Então, só pra que vocês entendam aqui por uma questão de curiosidade, né, como que a gente pode calcular a caloria de um prato, né, de um almoço, de um jantar e também por meio de rótulos, tá? Então, é isso, pessoal. Essa é a nossa primeira aula sobre termoquímica. A gente tem aí um conjunto de aulas sobre esse assunto. Então, nessa primeira aula eu quis mostrar pra vocês a importância, né, da gente associar as reações químicas com energia. A gente consegue obter energia por meio das reações químicas e tem reações que vão precisar de energia também pra acontecer, tá? Então, esse é um ponto da química, um tópico da química que eu considero extremamente importante. Tanto pra quem pensa em atuar num processo industrial, como pra quem pensa em tratar questões alimentares, enfim. A gente precisa de energia, né, pra quase todas as funções que, né, do ponto de vista social, tá bom? Se vocês quiserem saber mais com esse assunto, recomendo esse livro aqui, Princípios de Química, do Atkins, e até a nossa próxima aula.